Ainda do noticiário internacional, um incêndio atingiu um presídio super lotado na Indonésia. Me dê imagens, por favor, já, que agora a gente coloca na tela alguns dos detentos sendo transferidos para hospitais. Veja só as ambulâncias lotadas. O fogo começou quando os presos estavam dormindo. Infelizmente, eu trago aqui uma atualização que pelo menos 41 detentos morreram. 80 ficaram feridos, alguns com gravidade, pelo menos 8 em estado grave. Os bombeiros demoraram cerca de duas horas para conter as chamas. Centenas de policiais cercaram o local para evitar a fuga dos presidiários. Uma investigação preliminar apontou para um curto circuito em uma das telas. Jornal hoje quentíssimo, as notícias internacionais chegam a todo momento e o telespectador do Primeiro Impacto não perde nenhum detalhe.